Marianita, salvemos por um limão Nos olhos da Marianita, salvemos por um limão Ai sim Marianita, ai sim, ai não Marianita, ai não Ai sim Marianita, ai sim, ai não Marianita, ai não Nos olhos da Marianita, salvemos por um carvão Nos olhos da Marianita, salvemos por um carvão A CIDADE NO BRASIL